...no referendo. Vietrano se rapelaba líder nacional a resolver problema política. Diretor entre Força Estado, Noré Belde e Filipina Rufi La Fale. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Serviço Público, Baracla, Funciona, Tamba ou São Leia. Impactou-se a interpretação sala da Sétima Governo União no Orçamento Ratificativo. E o Primeiro-Ministro, Marek Kateri, Rato, Assunto, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, Bairro PT, Quinta, Rafa, um encontro regular ao Presidente da República, Francisco Gutiérrez Duolo. E a cada quinta-feira, o Primeiro-Ministro, Rato, o Encontro, o Sefe Executivo União. E a Sormutu, o Primeiro-Ministro, informa o Presidente da República, problema não é a relação ao Serviço Público. Impactou-se a tensão política não é a acontece em Timor-Oeste. O Orçamento Ratificativo lá precisa reencontrar o programa do Governo União, adjeta a aprovação e aprovação. Também é uma coisa que prepara o Orçamento Ratificativo, se não é não, se é o governo do Governamento. Não é boa tira, boa tira orgânica. O Governo União para reorçamento significa estrutura do Governo União, mas tem que estar em todos os formos da lei. Não é boa lei orgânica do Governo, não é despreparada, não é decreto o lei. Os seus ministros se aprovam e racionam o caminho do Presidente, e para a oportunidade. Maria Alcatirimos informa que cada Governo se apresenta filha falha do Parlamento União Nacional. O programa foi, não é completo, não é rodado. Não é deputado Cira Russo e a primeira apresentação. O programa foi, não é, porque o deputado Cira exige dados para a Bárbara. O deputado tem que ler dados completos. Dívida é uma carreira, o gasto é uma carreira. O deputado não é que exige. Acredo dados completos. Então, a gente, o que a gente dá dados, não é? Quando a gente sente que está completo, a gente não é melhor. E a Lorenzano Louracinen, fulano e dané governo, apresenta o lugar no programa. Mais berretam a rejeição, Russo e deputado oposição. Tamba considera a resposta para a realidade do povo timor-leste nhan. Isaías Fernandes, Tito Livio, Ziamen. Primeiro-ministro, Maria Alcatiria Teten, sétimo governo, prepara a proposta de lei referendo a Toruca para o Parlamento Nacional. Já foi em remata o encontro ao presidente, a República e a quinta-feira, Maria Alcatiria declara preparação proposta de lei referendo no dar ação ida, amba baseia a experiência política na ver o orçamento do governo Açoro. O governo prepara a proposta de lei referendo a Toruca para o Parlamento. Mendo o ator não é uma questão principais, mais polêmica, o presidente da República. Não é para o povo, não é de uma cara saída agora. O programa é de dia com a Ibi, que é de dia com a Ibi. Não é de? Já foi em Parlamento Nacional, aprova moção rejeição do programa do governo, primeiro-ministro, Maria Alcatiria, declara que das atuas ou o povo e o município toma o rosto, o povo na cara, quando o programa não é. E a declaração, Maria Alcatiria Teten, além de deixar a eleição antecipada, constituição e reté-lmos fordá-lan, a tua lei referendo, mas é preciso ir a lei ida a tua regula. Também, não é fiel que a deputada do Sira seja sentindo o Estado, não é responsabilidade, a tua vela aprova a proposta de lei referendo. Maria Alcatiria, se me convide, a sua Organização Econômica Financeira Austrália, onde participa a conferência ida e aperta Austrália, e a fula em novembro. Tu irá agenda, primeiro-ministro, Maria Alcatiria, se arranca o seu Timor-Leste, e a sua ida, fula em novembro, não sei fila-fale, e a sua ida, fula em novembro, não é. A sua organização pode, a Econômica Financeira, para a conferência, e a perda Austrália, e o fula em novembro, no dia 3, dia 4, e para a decolher na nova política para o desenvolvimento de imóvelas. Tu ir convide, primeiro-ministro, se sai orador, e a conferência, onde colher a con nova desenvolvimento da economia e a região Asia-Pacífico. Isaías Fernandes, Tito Livio, Zémen. Empresa privada, o si Brunei Darussalam, propõe o governo, a investir na área de petróleo, no transporte aéreo. Assunto, o si embasador Timor-Leste, para Brunei Darussalam, Marcel Siménez, e a plaza o presidencial, para o Ptdili, quinta-feira, a fãn apresenta relatório o serviço, Presidente da República, Francesco Gutiérrez Luolo. Marcel Mons, a rocau na proposta, o si empresa Brunei Darussalam, para o Ministério Relevante, no Presidente da República, Luolo, aprecia o plano investimento. Entertanto, Marcel Siménez, simutomada depose, i a mandato, Presidente da República, taur Matanruak, o dí asumi, knar nundar, embasador Timor-Leste, Brunei Darussalam, i a Dezembro 2016, Albito Alves, Tito Livio, de Yemen. Veteranos, o si região 1, 2, 3, no 4, sem a contra-relação, Roxana Ngozmão, Mariel Gatiri, Notar Matanruak, o aniraleia solução, ba tendência política, e a railaram. Anacara Cató, ba minê líderes, li liba líderes, da primeira geração, ninia. Mão, Mariel Gatiri, Mão, Xanana, Mão, Ramos Horta, Mão, Taur Matanruak, Mão, Abelerajus, Russo, imenia, unidade. Unidade da direção. Aneção, unidade, embeque, imi, ulu, hamete, consolida, e efuno, asoro, invasor indonesia. Unidade, ato, lori, itena nação, itena uku, itena goberneba ruim, va amor, itena pobo, minia, itena objetivo. Ame, noda rimine ali, neveki, imi, ulu, deposita, confiança cem por cento, e soldados barak, matitávai. Ame, nia, apelo, de undade, ba imi, se imi, lakoyamutu, amedicide, hakoto, e tenei relação entre imi, o ame, va liriasira. Hakoto, relação entre comandos, o elementos da resistência, toma, que é para lá no entero. O mambo, tenei relação coto, se imi, lakoyamutu. E, com a relação coto, itensai, oposição pamalu. Oposição pamalu. Também me lakui, ronan, atrezole, problema, nebeke, agora, monsudera. Iba, sirenebeke, ia partidus, partidunyalara. Ame, nuda militar, ame, a partidaru. Mas ame, é decisão, de maquina. Sirenebeke, ia partidunyalara. as mesmas, a meninja, PFEA, ocurri, ces moris, seirenebeke, matina, matina, maqui sona, hamu, kita nafatih. Tamatam, kita nafatih. O que é o que é? o Ministério da Saúde e o seminário com a nova situação de epidemiologia mora-saga e-vesida durante o ano de 2005 e a Timor-Leste e o Hotel Novo Turismo nesta quarta-feira. O número é que inclui a barriga do ano de 2005, que é o ano de novembro de 2005, e o ano de novembro de 2005, que é o tratamento que é o antireprodutivo antireprodutivo. O número delexboxulfwives de 2013 é 689, e se fizeram a barriga do ano de 2008, o tratamento de 689, o 67% do ano de novembro. Parte Direção Nacional, Prestação Saúde, Ministro de Saúde e Serviço Hamuto com a Sociedade Civil no Instituto Sira-Rodinha Menos, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste. O Instituto Sira-Rodinha Menos, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras. O Instituto Sira-Rodinha Menos, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras. H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras. A recomendação do governo. H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras. H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras. H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras. H.I.V.C. da Timor-Leste, Número Moras, 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 H o funcionário público será pronto na fatiga atuhala o misão e hanebede e teritorio tomat o funcionário público né atu servi e a fatiga mede pronto atu servi e fatiga mede me behan essa transferência vai já fatiga e dava fatiga selu con certeza triste tamba fatiga devem agama serviço keleurtebes con certeza a minha domino transferência funcionários irak nem lutar parte e da rússia mudança estrutura sétimo governo constitucional julito simenez jovial da costa xe men embaixador corea do sul a la visita do ministro de estado no recurso minerais ridiculia con abacorro cooperação na situação política e timor-leste e a razão malu entre embaixador corea do sul mais timor-leste kim kim com o ministro do estado no recurso minerais mariano assanami sabino ea fomento mandarim quinta-feira né qual é a liu conabá situação política no acordo cooperação entre o ministério né ronação corea do sul contra o embaixador e a objetivo frua ida a né atuato o comitimento catacato serviço na fatiga no governo timor-leste liu liu ba ia a jovem lupkida nevema que o serviço renovar ba estuda renovar né continua e continua suportamos e a carica área minerais abambeirua mos saida maka sirabel halo e tecibel haré bauin objetivo segundo makamos ir a carica de situação política e mosareco nova a mudar a presidente partido democrático ea coligação então explica o comitimento e aposta o interesse nacional interesse estado uniano interesse por união embaixador kim kim-nam considera visitan é importante o de colia conabá desenvolvimento recurso humano e timor-leste é importante tanto cc de visitan é importante tevez tamabela sorumalúho excelência ministro recurso naturas é a ver se a ver se o governo coreano continua suporta temor-leste especifico liu ba funcione timor oan de timores youngsters ben gira haré xiaone matan o bela imaginaona batimor ni o futuro de timores futura espera negoci copera saune bela desenvolve dia cliutan recurso timor-lian ministerio relevante jo embaisada se continua a meten cooperação com o acordo importante cira o de bela desenvolve recursos naturais no setor ciracelo afonso rosário lamberto da silva azia men atleta em café qualidade precisa preparar fino no tratamento café russo e produtor cira o de bela fuam no sabor nebedia turma e acompanha a reportagem russi gemen conabacafé café aiho eisnebe conyisidu ea mundu di phone café mayusilien arabic kawa hone signifikan força de casa tambahia tempo ulub café hanistam bebidas nebe energiang hodifofor sabaisin hafoy me lefon kawas laifale cofie rusilien holandes bebelgora familiar wale fun café timor-leste turistoria russi pesquisador cira existencia café timor ya tempo kolonialnya e agora dadaun café e armeira sai café nebe conyisidu ea mundu e da soha tenei hemurrat café né no ha tenedit café ne conhecido ea mundu maby ita lha tenei processo tomat a kuhusik kuda papa lho kuya takafene atau hakare katene kornaba prosesone tirmai akumpanya meh pilih matoz manuel de costa silva yatozne menil kudekisi onglu ama café arabica homoka café arabica tenei lho fuandala ida bebek kaufi moka kadatinan suang heladet diak malu teles peta se 기agaji alhe inderi adotorrho周ütznysoh呜 medافs meratts Fußkehr amakana leon-udel max você explicar kona ba pungos Ex광ant relógrafo co dache na exche viña anjo alguém anjo uma exigem �o ah kativari 2 o Website 1 7 1 1 Então eles estão aqui depois, agora eu me engano. Eu estou a fazer isso. Eu me engano, eu devo fazer isso aqui. Eu fico na frente, a segunda, eu fui fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Entretanto, Padre Carlito Ducarmo e Ania Humilha afirma, minha parte agradece a Universidade, mas a sua desafio é hoje. Mas, continua a firmeza, todo o inoron. A Universidade de Nilo, todo o que produz, é uma instituição, é uma inteligência. É uma inteligência, também é uma das resultados dos anos, e uma das pessoas que possam ter uma parte desse mundo. A Universidade de Nilo, Faculdade de Nilo, Faculdade de Direito, Faculdade de Educação, Faculdade de Economia, Faculdade de Ciências Sociais e Política, Faculdade de Agricultura e Faculdade de Técnica. Evaristo Maris Ferdi Soares, ZMN. Música Tiruteu entre Força Filipina o Grupo Pro-Islâmico e a Lagoa Lanau Marau e Filipina e Domingo Liubá. Ação Tiruteu, né? Nudar ação Fom, a Fom, Presidente Filipina, Rodrigo Duterte, hala declaração e a Sábado Cotuc, Katak Marau e Libreona os Isis. Tuir declaração e se comando a Operação Filipina, militante Isis quase ruanulo, todo o nulo, mas se ija Lagoa Lanau. Ema vezic na intolunulo, incluindo militante cira, o cir da família, mas luta o de Jari Filafale, edifício, o andar rua, besic Lagoa Lanau, neve partensiba a cidade de Maraui, notur informação, cira pronto luta tomate. E a declaração, né? Coronel Braubner, Mossack Tuir, Katak, ia agente Isis, os estrangeiros balu, ma continua apoio no seu luta hamuto, com o militante cira, selu, e a Lagoa Lanau. E a lorong sanuluresinen, liuba, militar Filipina, declara, tirumateona líder principal militante Nengrua, isnilon hapilon no Omar Kayam Maute. Sir Nengrua, né? Kunye sido, nurar liderança Isis, nebe, ia influência megas, ia entre Sudeste Asia. Tuir informação, confronto durante Fulang Lima e Amarabine, hamate e marionida Ruanuluresinrua, inclui militar Filipina na comunidade civil. Austral no Filipina, halo, acordo, batreinhamento, força entre a nação rua, o si combate militante islâmico e região filipina. Ministra de Defesa Austrália, Meryl Spane, halo, incontroída, o ministro de Defesa Azeanian e Hamanila. Rody anuncia expansão, o apoio da segurança e a Filipina. não fortalece capacidade de combate à ação na propaganda do grupo militante islâmico. Eu posso confirmar esta noite que o secretário Lorenzana e eu têm... ...ha o Irânia atuhalou discussão com o assunto cooperação nação ruaniana, onde apoia a Força Armada Filipina, Sira, onde combate o grupo terrorismo e a fatem neia. Força Defesa Austráliana sempre para treinamento móvel para combate o terrorismo e a fatem urbana Sira e a Filipina e a lorongira que irmã. O Irânia é uma rota rola parte e a campanha da Estado Islâmico no Iraque e Síria, Sira roto treinado a tohalo batalha, Sira roto endurecido bafuno, Sira roto grupo extremista, e a fatem nebe botliu no preparado, rodehala tentativa terrible. Sira usa uma civil Sira, harnessa um escudo humano, rodetur Sira e a ideologia. e a lateral in their efforts do Sul, e a preocupação na Austrália, rode impede ação, provoca Sira, e a desestabilidade e a região. Mano pelicano quase milhão, e a continuação na África Continental. A atividade nebe é uma parte do programa nebe financiado do Ministério da Agricultura Israel. Quando o Iraque se desestabilidade, eles fazem muito dano. Quando o Iraque se desestabilidade, a ala estraga barraque vai se desestabilidade e a fatem nebe. Então, a me forra mano pelicano basic milhão atos ar, nebe se desestabilidade e a gente. Sira hang e a nebe, e a eme kéfer, no Ia norte, fuze a kman káhula. Ia hang suficienti vacila, rode belé continua, Sira nem a migração para o Sudão no África. Eu vou direitinho para o Sudão no África. Membro Sira Husi Ekipa Konsulteru, Mismar Hasaron Fohan Mano Pelicano Sirane, o Ikan Toneladan, Nen Dalahat Iasemana Ida Nilaran, Durante Fulantolo Nilaran, Bang Hira Mano Pelicano, Sema Husi Israel. Tuir Akordo Husi Afrika, Emek Haver Community Water Company, Jivika Kerber, Dehangkata, Iyatinang Ne, Pelicano basic milhão atos ar, Maksemo Lihusi Israel, Nen Dalahat Iasemana Ida, Maksemo Mar Negro, Nen Dalahat Iasemana Ida, Maksemo Sudão no África. Polícia Austrália, Domingo Né, detém jovem barak, Tambalai Latirsi Nes Trânsito. Vídeo nebe fotivusi habitante local Ida, No faheba media, Reuters Haturu Katak, Zovin Hirakni, Atravessa Dalang, Nebe sala, Ietukuru Ameldiah. Tuir Ema nebe haçai, Videone Katak, Senane Hanesang, Invasão Ida. Tuir imprensa, Polícia Kizlan, Fosai Katak, Polícia, Halo Capturação, No Dispersa Zovinsira, Nebe halo ação refere, E a Canguru Point. Tuir Informação, Nebe Fosai, Dian Katak, Serrala Investigação Profunda, A Ação Refere. Incêndio Bota Conteice, E a área, Parque Nacional Chapada, Dos Juveadeiros, E Cidade Central, Goias, Brasil. Incêndio, Nebe, Háu Moço, E a Lorão, Sanurresingito, Fulangidané, Estragou na Floresta, Beste Quetáres, Milão, Limanulo. Nebe, Conhecido, Rônia Biodiversidade. No parque, vivem lobos-guarás, onças-pintadas, veados, entre outros. Certamente, há uma mortandade grande de animais. Bombeiros, utilizam o avião no material selo ou de amante aje, mas aje, continuamos a ir a fazer em barra. O mundo está preocupado com o dano, com o impacto negativo que esse incêndio pode causar. Parque Nacional Nebe, conhecido, Tamba, e a moto, no cascata, Fulagteves. Nebe, declara a honra a nesta patrimônio mundial, Unesco, e a tira, em Rua Ida. Baleia gigante não é baleia, não é? O dia da batalha, se declara, ma veículos mai maté, tia, no tasei maklore, e a isi maté, mai atas ibon. Em Rua Ida, Tailandia, participa a cerimônia cremação lirai, bumibol, adulia de atos toluru anulu. Lirai bumibol, maté a loron, sangu rai, sin toluru, utobrutinan, de hundua sangu rai, sin en huidade, walunurais, malu, mananebe conhecido no lar liurai, Rama Brala, Siané, lidera a Tailandia durante tinan hito nulo na Tailandia e a população sirestima loron. Durante nem morris, liurai bumibol sempre ajuda a manutenção na estabilidade da nação, banheira e a problema político, nomos ajuda para o desenvolvimento nação. do domingo maio, E a cerimônia é o desfile fúnebre que ocorre no militar Sirajusi Palácio da Praça Sanamluan. O fato de construir um monumento funerário. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai oferecer sandal? O que a gente vai fazer o Palácio é difícil? O que é que a gente vai fazer? 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 O que é que a gente vai for? O que é? O que é que a gente vai fazer? O Palácio é que a gente vai conseguir? forte, mas vai começar a FC pronto a competir no jogo final. O jogo final está a 2 de novembro, se é a lau e a Campo Democracia Dili, e a Sabado, lorongrua nuloresing walu, fulane. Jimmy Fernandes, Eli Gayu, Jemen. Final está a 2 de novembro, o de enrua sanuloresing itu, se é a lau e a Campo Democracia Dili. Final está a 2 de novembro, entre a Karsa FC no Atlético Ultramar, se é a lau e a Campo Democracia Dili, sabado, lorongrua nuloresing walu, fulane. Antes, ni organ Liga Futbol Amadora planea, ato realiza final está a 2 de novembro, e a Munosipi Bokau. Mebe kapasidade financeiro la suficiente, ato fasilita klubusira, nebe konsegui hakat ba final. Sekretarista do Juventud e Desporto, nebe ma agora transforma, no a Desporto alta competição, a moto, que o Liga Futbol Amadora Timor-Leste, o comité 2 de novembro, ata uncibo publica, final batasa 2 de novembro, entre Kluro, a Atlético Ultramar, o Karsa FC, se realiza edile, lau se abaukau. Situação muda mai edile, tamba, a Itatene agora dadau, a Goberno, se dá para ver a transferência, a bala semento, boba cerne roto, então, susurra a Liga, para tu, prepara condições, para o Kluro, ato a jogo final, e a Munosipi Bokau. Entre ekipa Karsa FC, no Atlético Ultramar, nebe, se sai campeão, batasa 2 de novembro, se continua jogo, e a Super Tasa, contra Karketo Dile FC, nebe, se campeão, e a Premier División, Liga Futbol Amadora. campeão, se participa, na final, se joga, a Soro, e a Soro, Karketo Dile FC, e a Soro Super Tasa, se realiza, o tempo para a Camae. O Clube Rua, nebe, a Catliu, na final, e a Copa, consegue ralar com o Clube, o participante, Hamuto Ksanulo Resinualo, e a Soro, nebe, a Lau, quase a Fulanida, Jimmy Fernandes, Eliu Gayo, e Jemen. Secretário de Estado de Esporto, e Promoção Alta Competição, Osório Florino, como estrutura leia basquetebol, o serviço máximo, que se prepara para eventos internacionais futuros. Há foi visitada huluk, e a edificio organ liga basquetebol Timor Leste, e a Zinazio Dile, e Kintane, Osório Florino, husu, em modalidade de esporto hotu, em modalidade de basquete, ou preparado, em eventos internacionais. Osório desafia modalidade de esporto hotu, em local competição, e a Território Tomac, que sejam atletas, e a Láquil Eurtan, Timor Leste, se participa em eventos regionales, de Huluk, e a Láquil Eurtan, como o Faderação Hotu, inclui basquetebol, o Faderação Hotu, including batu, Temos que preparar o atleta Cira para todos os eventos de novembro. Durante a visita do secretário estadio de esporto e promoção alta competição, liderança Liga Basketball Timor-Leste relata atividades no condição atual Liga. Informamos que a atividade Liga Névelau, no final, no dia 26 de novembro, no final, no dia 10 de novembro. A minha atividade, a minha atividade, a minha atividade, a minha atividade informa, se a situação vai ser excelência, a tudo bem lhe acompanhar e informamos que está um balão ligada ao financiamento do Sercelo. Entretanto, o Zorio Florindo, o Zimu Posse e o séptimo governo constitucional, onde substitui o ex-secretário de Estado Juventude no Desporto, sexto governo constitucional de Vigilio da Costa Ornai, Julito Siménez e Ferdi Soares, XMN. O melhor jogador da década UOLO NULU, Diego Maradona, celebra a TINAN RUANULU remata na carreira profissional e o futebol. Ex-futebolista José Argentina, Diego Maradona, apara na carreira profissional e a equipe Boca Juniors, e a lorando do ano 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 do ano. E a meias finais Copa Mundial, TINAN RUANULU remata na carreira profissional e o futebol, consegue a força clubu oi oi, a nesta Napoli, Barcelona, o nome da seleção argentina. Diego Maradona Moss consegue a loria argentina Se é vencedor da Copa Mundial Já foi em Mana na Alemanha E atingiu em região de Atosia O ano do Resignan Maradona além de jogador Dia que já não tempo Dia que tem um problema Para também consumo de droga Não envolve E caso corrupção Não tem que suspender Durante o ano do Resignan